Opa, então vamos voltar aqui para a tela do computador, agora que a gente já bateu esse papo aí para você entender a importância do criativo na nossa estrutura de campanhas no Facebook. Você já viu aí no papo que a gente teve no vídeo anterior que é um dos três pilares de otimização de campanha, para a gente vender mais e conseguir escalar as vendas no Facebook, uma das três é o criativo. Então, para vocês entenderem e conseguirem visualizar na tela, vamos passar aqui pelos principais elementos de um criativo de Facebook, para você fazer um bom criativo de Facebook. Estou aqui no meu feed, rolando o feed para baixo, a gente vai encontrar algum anúncio, anúncio aqui da Magazine Você, a página que está anunciando. Quais são os três principais elementos de um anúncio para a gente ter sempre atenção com ele? O primeiro de todos é a imagem que a gente escolheu para poder anunciar, o segundo de todos é a headline, que nada mais é do que essa chamada que fica em negrito aqui embaixo. E depois é a copy, o texto do anúncio propriamente dito, que é esse que fica aqui em cima. Por que eu falei exatamente nessa sequência, nessa sequência de importância? Porque é exatamente assim que o usuário do Facebook, que é a pessoa que está lá navegando no Facebook, é chamada atenção na hora de clicar no anúncio da gente. Um bom anúncio, ele primeiro chama a atenção da pessoa na imagem, depois ela vai ler aqui na headline do que se trata aquilo, e aí se ela continuar interessada, ela vai ler aqui em cima o texto e vai decidir se ela vai clicar ou não, para a gente saiba mais, ou para falar aqui no chat, ou para ir para uma página que a pessoa está anunciando. Então, esse é sempre o comportamento de uma pessoa que está navegando no Facebook. Então, a ordem de importância é sempre essa. Primeira imagem, depois headline, que é essa aqui de baixo, e o texto aqui de cima. Então, esse anúncio aqui provavelmente é para alguém que já trabalha em escritório, alguém que se identifique com a imagem desse cara aqui de gravato e tudo mais, e já puseram um texto na imagem, já estava cansado de escritório. Então, isso aqui que vai chamar a atenção do público, aí ele vai ler aqui embaixo. Tenha uma loja online do Magazine Luiza e seja seu chefe. Ele vai falar, pô, estou no escritório, realmente estou chateado aqui com o trabalho, não estou afim, então é uma oportunidade aqui para eu ser meu chefe. Aí, se interessar, ele vai ler aqui em cima. Procurando independência financeira e estabilidade, encontrou. Crie sua loja no Magazine você, sem pagar nada, e dê adeus ao escritório. E aí, se esse anúncio estiver congruente com esse público, ele vai clicar, muito provavelmente, aqui no Saiba Mais, e vai ser direcionado lá para a página que a Magazine Luiza escolheu. Dei um erro aqui na minha aba, que eu não sei porquê, mas era para ele ir para magazinevocê.com.br. Deixa eu ver se agora vai mandando a instaurar a aba. É, não foi. Depois eu vejo o que é isso. Mas, enfim, essa aqui é a estrutura de um anúncio. Então, sempre, sempre, sempre você vai se preocupar com a primeira imagem, depois a imagem tem que chamar a atenção para a headline e depois para ler o texto. Lógico que sempre tem que ter congruência em todos esses elementos. Não adianta esse cara colocar uma foto aqui de um cara de gravato escrito cansado do escritório e a headline ser, sabe, como cortar a banana de forma mais eficiente e o texto falar de costura. Não ia ter nada a ver com nada, então o anúncio não ia chamar a atenção, não ia estar congruente. Então, a gente vai falar um pouquinho mais agora da importância de congruência dos anúncios aí na próxima aula. Mas esse aqui já é importante você ter em mente que esses são os principais elementos. Imagem, depois headline, depois copy. E todos eles têm que se falar, têm que convergir para a pessoa ter interesse e clicar para entrar no nosso funil. Beleza? Então, esses são os três principais elementos. A gente se vê aí na próxima aula. Grande abraço!